Fala galera, beleza? Galera, é complicado né? A gente para aqui na rua e o pessoal não presta atenção né galera, o povo é muito apavorado, bateram no caminhão, se liga, ó, é isso aqui ó, é o retrovisor do cara, ó, ó, olha o tanto que ele bateu, ó, quebrou o corote aí ó, quebrou os dois negocinhos aqui ó Tá quebrado ó, quebrou a torneira, ó o ferro aqui ó, olha o regaço que ele fez no ferro, olha aqui ó, tudo ó, o ferro amassou galera, o ferro tá pra dentro, aí ó, complicado né galera, vai querer passar dois no mesmo tempo aqui, você vê, passa caminhão e os caras não fazem nada, aí o povo vai passar de carro, no caminhão fez quase nada, agora o carro do cara regaçou, mas fazer o que? Faz parte, agora a gente arruma e segue a vida É isso aí